sucesso 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 fala aí galera, beleza? estamos aqui com o segundo episódio da nossa série de sobrevivência na onde cai hoje a gente vai continuar construindo a nossa casa que está faltando o teto e os espelhos vidro pra gente dar início no nosso segundo andar, certo? então vamos lá cadê o Eric? o Eric está aqui comigo cadê o Eric? vem falar aqui no vídeo o canal dele vai estar na descrição ele está ali vamos lá ele está aqui tem logo cana vou pegar essa cana deixa eu botar essa ovelha aí eu preciso eu estou criando uma dele colocar uma foto essa ovelha é filhote não dá lá deixa a ovelha quieta mas essa ovelha não dá aquela é filhote cabaço então vamos lá no episódio de hoje a gente vai terminar a nossa casa aqui ó o Eric a skin dele está bugada mas ele está com skin de ursinho também da nossa série ursinho entendeu? essa skin que está aparecendo aí na thumb é a nossa skin mas porém a dele está bugada certo? no episódio de hoje a gente tem como meta eu vou terminar aqui as janelas da nossa casa e terminar o teto dela vamos lá eu vou buscar madeira agora preciso de madeira normal falei galera peguei a madeira lá agora eu vou fazer aqui para a gente terminar a nossa casa terminar o telhado que está chovendo eu só queria que você me dasse um pouco de madeira fala aí galera voltei certo mano agora eu vou fazer o chão aqui beleza? vamos acelerar o vídeo de novo para acabar mais rápido fala aí galera voltei aqui certo com o vídeo e agora a gente eu vou construir a cama aqui para poder dormir dá kit aí para poder dormir sai do jogo para poder dormir eu estou falando caiu durma e passa não cuidar não cuidar agora a gente vai fazer o que? vamos na caça dos vidros terminamos aí nós finalizamos a nossa casa agora a gente vai fazer agora a gente vai na caça dos vidros para poder fechar aqui o nosso zíper vamos fazer uma par aqui tinha esquecido o que aconteceu? o esqueleto ainda bem que eu saí do jogo na hora que eu vi mas eu tinha culpa que passa na minha casa não, filhado vamos fazer aqui um um aspa e buscar vidro mano, mano, mano tá parecendo pra mim que você saiu do mundo? não, tô no mundo agora vamos lá vamos buscar a área eu já volto com vocês galera, eu volto aí agora eu vou lá buscar buscar como é o meu nome? eu vou lá buscar carvão para eu conseguir assar os vidros da minha casa fica essa infâmia eles sempre estavam no padrão pra mim eles ligam o telefone na minha cara não desligue qual foi, Charal? qual foi? eu tô com fã eu tô com fã eu tô com fã eu tô gravando 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 falei galera voltei agora vou colocar aqui o vidro para assar aqui cadê vou colocar aqui o vidro para assar enquanto o vidro enquanto o vidro assa aqui eu vou buscar mais umas carnes ali, certo? o vidro tá ficando longo mas beleza vale a pena eu vou buscar ali uns cogumelos para a gente fazer umas sopas também mas isso no próximo episódio nesse episódio vamos apenas pegar umas carnes aqui enquanto o nosso vidro do assa lá para a gente conseguir finalizar a nossa casa a gente podia fazer a cor de um vidro diferente fazer um vidro amarelo um vidro vermelho vamos ver aqui tá pensando que eu sou o que empregada como é o cara gosteiro do caramba não vá na luta não olha lá eu já achei os corantes amarelo eu queria vermelho mas não sei onde tem vou usar o amarelo vamos lá sai que tem me lá sentindo minha casa lá olha os peixes aqui olha o náufrago ali deixa eu dar fogo cadê nossa casa nossa casa está para cá o bom é que dá para ir de barco a gente só tinha que abrir um pouco mais esse rio aqui vamos lá vou fazer o vidrozinho aqui do amarelo eu estou aqui na casa do André no Minecraft aquela equipe terminou deixa eu ver vai rápido aí André eu acho que eu não tenho mais carvão certo eu fiz aqui os vidros aqui para a minha casa aqui vou começar a colocar vamos ver se vai dar dá para pelo menos fazer uma parte aqui o nosso vidro ficou bonitinho amarelo já estamos com fome de novo você podia pegar a areia né para fazer os vidros o que eu faço os vidros não vai nem buscar a areia ainda vai gastar meus carvão não estou usando madeira vamos fazer mais um aqui mais um pouquinho mais um pouquinho fiz mais 16 aqui vamos concluir essa parte aqui certo galera o vidro não deu beleza mas como está escurecendo eu vou finalizar o vídeo por aqui certo aqui estamos não esqueça de entrar nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí na tela aí não esqueça de entrar no canal do Eric que está na descrição beleza esse foi o nosso segundo episódio e até a próxima opa peraí eu esqueci de uma coisa galera não esqueça de deixar o seu like nem o seu comentário e é isso abraço